Olá, amigos que acompanham o nosso trabalho do nosso blog O Gazeteiro. O pedágio voltou. Com certeza, usuários do Paraná, paranaense de todos os cantos, engambelaram o povo do nosso estado. Verdade! Vocês se lembram? Realizaram trocentas audiências públicas. Deputados fizeram reuniões nas regiões das praças pedageiras. Junto à base, os parlamentares se somavam às reivindicações do usuário. Porém, muitos deles, a quatro paredes, faziam o que o governador do estado queria. Quantas reuniões, gritos daqui e dali, gastança, muita gastança do dinheiro público. E o chefe Mor batia no peito dizendo, vão baixar as tarifas. Até diminuíram alguns valores, mas aumentaram as praças de cobranças e mais. Interromperam a trapaça do pedágio antes da eleição. Interromperam a trapaça do paranaense. Ergueram as cancelas antes das eleições. Agora, com o retorno do funcionamento, nos deram uma verdadeira banana. No pedágio da praça do litoral paranaense, o preço era R$ 23,30. E no retorno da cobrança vai ser R$ 22,60. Ei, baixou mesmo, hein, Ratinho Júnior? Lembram? O governador andava pelo Paraná dizendo que o pedágio tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. Tudo tem que ser as claras, leilão na bolsa de valores e blá, 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 blá. Cambada de mentirosos.